Santa, majestade, Santa, majestade, Santa, majestade, Santa, majestade, Santa, j��요? Majestad Santa Majestad Santa Deixa o fogo descer Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar Deixa a força sair Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar Deixa a glória cair Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar Deixa a glória cair Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Levanta as mãos Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, vem forte Mais fogo, mais fogo, mais fogo Mais fogo, mais fogo, mais fogo Geração de S.B.A. e aqui não, mais fogo Mais fogo! Vai! Mais fogo! Vai! Mais fogo! É pra quem cresce aí? Pede! Mais fogo! Isso é pra quem cresce, se você não quer, não canta! Mais fogo! Mais fogo! Pede! Mais fogo! Mais fogo! Mais fogo! Cai no fundo, vai homens, mulheres! Mais fogo! Mais fogo! Pede pra Deus! Mais fogo! 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 Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair Fala assim nesta noite, tá muito fraco, o povo não comeu comida hoje? Fala nesta noite, pai Satanás, eu vou adorar, eu quero o fogo de Deus E quando eu peço, o fogo de Deus, cai por terra, toda a potestade, principados Nesta noite, eu quero Deus, nesta noite, eu profetizo, um milagre sobre minha vida Eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, restauração, eu profetizo, restauração Eu profetizo, nesta noite, restauração, eu profetizo, eu profetizo, nesta noite, libertação Vai Satanás, você não tem poder sobre minha vida, sobre minha família Mas nesta noite, nesta noite, eu profetizo, que eu, eu vou sair daqui, renovado, renovado Pelo Espírito Santo, então começa a pedir pra Deus mais fogo Começa a pedir pra Deus mais fogo Mais fogo Mais fogo Mais fogo Mais fogo Mais fogo... 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 Deixe o fogo descer... Deixe o fogo sobrar... Deixe a glória cair... Deixe o fogo descer... Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar Deixa a glória cair Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar Deixa a glória cair Quem tem glória da glória Misturado com ele Deixa o fogo descer